Na zona rural de Turmalina, um homem de 27 anos que, segundo a Polícia Militar, é de alta periculosidade, foi preso na comunidade de Poço Dantas. O nome é Poço Dantas. É o nome da comunidade. Segundo a Polícia Militar, um mandado de prisão em desfavor dele estava em aberto. E o Fantônio Peço vai contar então que esse mandado de prisão em aberto foi cumprido, né Fantônio? Exatamente, Nicometes. Esse cidadão com apenas 27 anos já é considerado de alta periculosidade. Isso por conta do leque de crimes. É aquela pessoa, Nicometes, que tem uma ficha de antecedentes criminais quase do tamanho dele, né? Como a gente fala, a capivara dele é bem gordinha, né? Está com obesidade mórbida. E aí os militares receberam. Aí a importância também do disco de denúncia funcional. O Curió cantou, a polícia trabalhou, ficou sabendo que o cidadão estava em Poço Dantas, foi até o local. Quando chegou ao local, aquele civil cercado, ele tentou fugir, mas foi convencido, né? O pessoal foi lá, convenceu, não, venha cá, senhor, por gentileza, não fuja, vamos conversar, né? Vamos ali para a delegacia, temos aqui um documento. Quem sabe, né? A gente chega lá e já foi um documento atrasado, alguma coisa que não procede. Mas tem um documento aqui, mandado de prisão em aberto contra o senhor. Gentilmente, os militares convenceram o cidadão a ir até a delegacia. Resultado, ele foi levado para a delegacia, Nicometes, e ele, além de crimes, tem até crimes contra a vida. Ela era suspeita de crimes contra a vida. E também tem ligações com o mundo do crime em São Paulo, Nicometes. Então, por isso, é considerada uma pessoa de alta periculosidade. Era, porque agora vai ser perigoso na cadeia. Já está recolhido. E o importante é que, durante as buscas, os policiais ainda encontraram pequenas porções de drogas. Agora ele não oferece mais risco, Nicometes. E tudo isso porque a sociedade participou, que a gente sempre fala. Tem que realmente participar, tem que dar informação para que a polícia possa tirar dessas pessoas que não entenderam o processo de ressocialização ou que pensam que podem fugir dos olhos da polícia o tempo todo, se esconder na zona rural. Vai não. Esse já está guardado, Nicometes. É, 27 anos considerado de alta periculosidade. É. Se tivesse aquele LinkedIn, né? Aquela página, né, Fantônio? De rede social profissional, né? Seria um currículo, né? Né, Jarão? Se fosse na área de docência, seria currículo leito. Ou currículo um vitae, como falavam antes, né? Nossa, 27 anos, alta periculosidade. É, Fantônio! Tchau, tchau.